Cintura de Mola, o pancadão da Bahia. Cintura de Mola, o pancadão da Bahia. Na casa das meninas, putaria na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara. Lá na casa das meninas, putaria na sala, pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai. Cintura de Mola, o pancadão da Bahia. Na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara. Lá na casa das meninas, putaria na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara. Daí eu fico doido, começo a tomar merda, eu e as meninas e tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima, ô negócio bom, chamego de menina. Daí eu tô doidão, começo a tomar merda, eu e a paloma e tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima, venha, 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 eu gosto mesmo, vai. Na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara. Como é que é, como é que é? Na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara. Tá quem tá comigo, gente, vamos porra sem preconceito! Lá na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala, pega o danadinho e esfrego na cara, na cara, na cara. Lá na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai. Aí eu fico doido e começo a tomar merda, eu e meu amigo e tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima, eu tô aviciado lá na casa das meninas. Aí eu fico doido e começo a tomar merda, eu e o Marquinhos e tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima. Na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara, na cara, na cara. Lá na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara, na cara. Lá na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara, na cara. Lá na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala, pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papai. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido é ruim, larga seu marido é ruim, larga seu marido. Mulher e vem morar mais eu. Impressão! Seu marido é ruim, larga seu marido é ruim, larga seu marido, mulher e vem morar mais eu. Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá. Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar. Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá. Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu. Eu tenho um palácio, enfeitado de flor, uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor. Impressão! Eu tenho um palácio, enfeitado de flor, uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu. Seu marido é ruim, quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher e vem morar mais eu. Improxinho, improxinho, vai. Oh, pressão danado! Cintura de bola ao vivo, junto com o Genival, porra sem preconceito, agradecendo esse carinho. Muito obrigado pelo convite! Muito obrigado você, brigadu! Obrigado, Genival! Caralho! Oh, assim! Vem! Vamo PP, vamo PP, a campara agora, minha neguinha. Bora, bora, bora! Vamo PP, vamo PP a campara agora, minha neguinha. Bora, bora, bora! Dá palma na mão, dá palma na mão, dá palma na mão, dá palma na mão, cintura de bola ao vivo Galera do Camarote, aquele abraço, quatro irmãos soltam, vai, vai, vai É nesse vai e vem Joga a mão pra cima, começa a balançar E nesse vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão pra cima, começa a balançar Essa nova onda vai tocar seu coração No som da palominha, tremendo os paredão Essa nova onda vai tocar seu coração Eu quero ver Guarapirão cantar comigo assim, ó Vamos bebê, vamos bebê, campare agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos bebê, vamos bebê, campare agora Minha neguinha, bora, bora Vamos bebê, vamos bebê Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos bebê, vamos bebê, campare agora Minha neguinha, bora, bora É nesse vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão pra cima, comece a balançar É nesse vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão pra cima, comece a balançar Essa nova onda vai tocar seu coração Alô, Guarulhos! Essa nova onda vai tocar seu coração O som da... Quero ver assim, ó Vamos beber, vamos beber, campara agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, campara agora Minha neguinha, bora, bora Vamos beber, vamos beber, campara agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, campara agora Minha neguinha Quando eu te queria, você não quis, quero ouvir Desfeito do meu amor Agora já é tarde, pede pra voltar Tarde demais, acabou E aí, bora São Paulo Você pede Marquinhos já, lá do Guarujá Galeia do Guarujá Tarde demais, bye bye, acabou Vindo o nosso amor, bye bye, acabou Daqui a pouco vai tomar uma comigo, hein Tarde demais, bye bye, acabou Vindo o nosso amor, bye bye, acabou Seu Francisca e Dona Francisca do Rio de Janeiro O nome dele é Gil do Lá do Portinho Daqui a pouco vai tomar uma comigo aqui, meu lindo Lá do Portinho Quando eu te queria, você não quis Desfez de mim Do meu amor Agora já é tarde, pede pra voltar Tarde demais, acabou Você pede pra dar o tempo E eu só sei dizer Tarde demais, bye bye, acabou Para São Paulo Tarde demais, bye bye, acabou Vindo o nosso amor, bye bye, acabou Tarde demais, bye bye, acabou Joga mais uma, cintura ao vivo E essa é porra e muda o cabelo Olha que loucura, que doideira que ela fez Negou meu amor e foi embora de uma vez Olha que loucura, que doideira que ela fez Pegou meu amor e foi embora de uma vez Pegou meu amor e foi embora de uma vez Olha que loucura, que doideira que ela fez Negou meu amor e foi embora de uma vez Vou pra São Paulo Abri meu coração Eu dei pra ela o meu amor São coisas de quem ama Eu fiz a cama, ela deitou Tentei deitar com ela E ter os sonhos da paixão Mas quando amanheceu Eu acordei com a solidão Olha que loucura, que doideira Que ela fez, pegou o meu amor E foi embora de uma vez Olha que loucura, que doideira Que ela fez, pegou o meu amor E foi embora de uma vez Olha que loucura, que doideira Que ela fez, pegou o meu amor E foi embora de uma vez Olha que loucura, que doideira O nome dele é Wellington, tá safando, joga no carro Vem aqui, velho, vai Ô, Percê Olha que loucura, que doideira Que ela fez, pegou o meu amor E foi embora de uma vez Olha que loucura, que doideira Que ela fez, pegou o meu amor E foi embora de uma vez Agora é só saudade, só saudade no meu peito Cachaça não adianta, não adianta, não tem jeito Agora é só saudade, saudade que não tem fim Não dá pra disfarçar pra não chorar, eu canto assim Olha que loucura, que doideira Olha que loucura, que doideira Que doideira que ela fez, pegou o meu... Galera lá do camarote, que lindo Puxa ali, puxa ali, puxa ali, puxa ali Olha que loucura, que doideira Que doideira que ela fez, pegou o meu amor Jardim do Zalo, fareneiro, margem grande Manda mais uma, para a cintura Soque da ferninha, soque a mocinha Ei, vai, 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 cinturinha Cai a madrugada É o momento mais difícil Sei, sem você Eu sei Que sou errada Mas quem nunca errou, a tia primeira Entra Não me dá Mais uma chance Hoje eu choro e imploro Peço pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso Como? Vai, vai Me jogue naquela E aí? Fora a voz Olha, me ama, me ama, me ama Aqui eu Camor Me jogue na cama Faz o que, Vanessa? Vai, vai Olha, me ama, me ama, me ama Aqui eu Toca a rapinha do secrado Vai, cinturinha Vai, doidão O pancadão seco Cai a madrugada Cai a madrugada É o momento mais difícil Sem você Eu sei Que sou errada Mas quem nunca errada Mas quem nunca errou, a tia primeira Pedra Vai, doidão Me dá Mais uma chance Marinha Hoje eu choro e imploro Mas só pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso Com? Jogue, jogue, jogue Me jogue na cama Me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu Me amou Me jogue na cama Me ama Me ama, me ama, me ama Aqui eu Vai, doidão Vai, doidão Vai, doidão Eu sou foneiro Tá, minha cintura Show A galera do Brás Feria da madrugada Eu deixo pra vocês Eu vou ser interfecho Que jogue na cama E aí Assim, ó Me ama, me ama, me ama Aqui eu Me amou Me jogue na cama Vem, vem Olha, me ama, me ama, me ama Aqui eu Mais sucesso Vai, vai Sucesso O bocadão chegou Mais uma noção Sucesso pra galera curtir Cadê? Cadê o bicho preso? Eu bem que te avisei Que um dia ia me perder O mundo gira, gira E você dançou Agora é pra valer Mexe se eu gosto de você Só me procura Quanto Te fazer a tacadinha Um objeto de prazer É o que eu sou pra você É o que eu sou pra você Oh, baby Oh, baby Venha, venha Venha, amor Venha Olha que venha, meu amor Preciso de você Mexe bem gostoso Me dá muito prazer Dá uma tacadinha Dá uma tacadinha Quase que eu mexo Ah, bom dia Tacada Agora vai bem Assim, ó Dá uma tacadinha Quase que eu mexo Ah, bom dia Tacada Agora vai bem devagarinho Eu bem que te avisei Que um dia ia me perder O mundo gira, gira E você dançou Agora é pra valer Nem se eu gosto de você Só me procura Quanto Te fazer a tacadinha Um objeto de prazer É o que eu sou pra você Oh, baby Oh, baby Venha, amor Venha, venha Venha, meu amor Preciso de você Mexe bem gostoso Eu quero ver o gritão Da mulherada solteira Tacada Tacadinha Quase que eu mexo Ah, bom dia Tacada Tacadinha É, senhor, velho Vai Calma, tacadinha Quase que eu mexo Tacada Tacadinha Agora vai bem devagarinho Brrrr! Tô, brrrr! Eu sou, barulho Rê, eu sou, barulho Tô, barulho Amor Rê, eu sou, barulho Calma, tacadinha Quase que eu mexo A bondinha da gata Agora vai bem devagarinho Eu tô solteiro, tô na pista disponível pra negócio E você quer ficar comigo e eu não quero ir nem pós Eu tô solteiro, tô na pista disponível E você quer ficar comigo e eu não quero ir nem pós Eu deixei a balada só pra ficar contigo Que péssima ideia, que que foi mal comigo Ainda bem que já passou, eu acordei a tempo E apaguei completamente do meu pensamento Menor na cadeia do que com você O que tu me faz é melhor me esquecer Olha o teu lado, chega no presente aqui no cabeludo Aí sim! Bora abrir, bora, bora, bora Cabelo! Já deu que te quitar Vai! Tô solteiro, tô na pista disponível Sai, sai, troço Sai, sai, troço Você quer ficar comigo e eu não quero ir nem pós Sai, sai, troço Sai, sai, troço Sai, sai, troço Tô solteiro, tô solteiro, tô na pista disponível pra negócio Sai, sai, troço Sai, sai, troço Se você quer ficar comigo Marquinho da Rádio Guarujá Sai, sai, troço Sai, sai, troço Marquinho! Marquinho, Rádio Guarujá Sai, sai, troço Bora, Marquinho, levanta a bandeira Cadê a galera do Guarujá? Sai, sai, troço Tô solteiro, tô na pista disponível pra negócio Sai, sai, troço Sai, sai, troço Se você quer ficar comigo e eu não quero ir nem pós Sai, sai, troço Sai, sai, troço Tô solteiro, tô na pista disponível pra negócio Sai, sai, troço Sai, sai, troço Se você quer ficar comigo e eu não quero ir nem pós Sai, sai, troço Olha o safoneiro mole Vai! Ah! Ah! Puxa! Assim! Ah! Pressão! Vai! 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 Vai, safoneiro mole! Pressão da tarde É o safoneiro mole! Safoneiro mole, não cochila, puxa o pole Safoneiro mole, safoneiro mole Samponeiro mole, não cochila, puxa o foco Carro de boy tem que ter um pancadão Alô, saudade, família O amor da minha vida tá ali, Sarajane Carro de boy tem que ter um pancadão Porque a mulherada gosta muito de emoção E bem-mangole, não cochila, puxa o foco Eu vou cantar, quero, vim, quero, vim, quero Samponeiro mole, no cochila, puxa o foco Samponeiro mole, Samponeiro mole Samponeiro mole, não cochila, puxa o foco Samponeiro mole A galera se suzando Samponeiro mole, alô, suzando Samponeiro mole, ali, ali Samponeiro mole, não cochila, puxa o foco Samponeiro mole, Samponeiro mole Vai, vai, ó o passeio do véio Alô, Fletch do Forró! Alô, Forró Capulho! Tata, soi, Bruno Fianna! Alô, Paizinho? Banhinho, sério! Samponeiro mole no cochilo, puxa o fó! Samponeiro mole, safoneiro mole, safoneiro mole no cochilo, puxa o fó! Samponeiro mole, safoneiro mole, safoneiro mole no cochilo, pá! Samponeiro mole, safoneiro mole no cochilo, puxa o fó! Samponeiro mole, safoneiro mole, carro de boy tem que ter um bancadão Porque a mulher anda gasta muito de emoção E tem bongole no cochilo, puxa o fó! Eu vou cantar pra esse povo com noção O farrozinho tá lotado, tá gostoso Porque a mulher anda gasta muito de relar No escurinho, relar, relar, relar nela Olha o campare que tá dando na canela Samponeiro mole no cochilo, puxa o fó! Samponeiro mole, safoneiro mole, safoneiro mole Samponeiro mole no cochilo, puxa o fó! Alô, Guarulhos, Guarulhos! Samponeiro mole, safoneiro mole, safoneiro mole Samponeiro mole, safoneiro mole, safoneiro mole no cochilo, puxa o fó! Bora pra lombar! Mastinha! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eu tô cantando com alegria Vinha dançando com o sol da palominha Eu tô cantando com alegria Vinha dançando com o sol da cinturinha Pega no passo, no compasso da gatinha Nesse barulho só bota a mão na cinturinha Pega no passo, no compasso da gatinha Nesse barulho só bota a mão Alô, calo, gril Pode revelar, pode balançar comigo Nessa missadinha, pisa doidão Pode revelar, pode balançar comigo Nessa missadinha, gatinha, vai dançar Sai do chão, vai, vai, vai doidão Vai, cinturinha Oh, meu saco, oh, meu patrão, você chancou Eu tô cantando com alegria Vinha dançando com o sol da cinturinha Eu tô cantando, oh, menina, que luxo Ave Maria Pega no passo, no compasso da gatinha Nesse barulho só bota a mão Pega no passo, no compasso da gatinha Nesse barulho só bota a mão Estúdio reage isso Pode revelar, pode balançar comigo Nessa missadinha, pisa, pisa Vai, doidão Pode revelar, pode balançar comigo Nessa missadinha, gatinha, vai dançar Vai, cinturinha Ó, meu saco, ó, meu saco, ó, meu saco Você vai dançar comigo E nessa amizadinha que a gatinha vai dançar Dá sucesso Essa é com os coração apaixonado Marquinhos, Rádio Guarujá Galera de Guarujá, aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Depois que eu te beijei eu senti uma dor E fui imediatamente ao doutor Tomei tanto remédio e a dor não quer mais passar Fiquei assustado quando ele falou Fili, se é sintoma o luxo, Paloma Eu vim dizendo que você acabou de se enganar Mas a tal da dor não queria passar Depois de 15 dias fui pra revisão Ele escutou mais uma vez meu coração E disse, ouça bem o que eu vou lhe falar Não tem jeito, você acabou de se apaixonar São quatro beijos e um abraço dela pra ti Quero ouvir, quero ouvir! Vamos aí, Abatinho! Quatro beijos seus, um abraço bem gostoso Uma noite de amor, fazer tudo de novo Quatro beijos seus, um abraço bem gostoso Uma noite de amor, fazer solid de novo Depois que eu te beijei eu senti uma dor E fui imediatamente ao doutor Tomei tanto remédio e a dor não quer mais passar Fiquei assustado quando ele falou Fili, se é sintoma o luxo, Paloma Eu vim dizendo que você acabou de se enganar Mas a tal da dor não queria passar Depois de 15 dias fui pra revisão Ele escutou mais uma vez meu coração E disse, ouça bem o que eu vou lhe falar Não tem jeito, você acabou de se apaixonar São quatro beijos e um abraço dela pra ti Bora, meu rei! Quatro beijos seus, um abraço bem gostoso Uma noite de amor O negócio é bom! Quatro beijos, vamos agora! Só loja! Uma noite de amor, fazer tudo mais um pouquinho Bora! Quatro beijos seus, um abraço bem gostoso Uma noite de amor Valeu, bicho preso! É fácil demais, assim, ó Quatro beijos seus, um abraço bem gostoso Uma noite de amor Manda mais um, a cintura ao vivo! Volta a missão! Volta a missão! Capricha na guitarra, vai! Capricha! Vê sim, rapinha dos teclados! Chegava em casa cedo, sempre fui o seu diet Puxa cota pros amigos Ganhei até o apelido De novela das sete Canta comigo assim, ó! De marido bobão De menino bobão De paixão chiclete Chegava em casa te esperando E você só aprontando Por aí pintando sete Vai doidão! Agora eu tô curtindo com a galera Aquela vida de casada já era Aliança no meu dedo, eu não vou mais votar Não vou mais votar Eu disse que trem Agora vem falando em perdão Depois que mara o seu meu coração Não tem vergonha e vem pedindo pra voltar Desapeguei Rotei Fiquei livre desse troço Agora tô solteira Tô na pista Disponível Da negócio Rock, guitarria Vai, trem, pessoal! É o nosso DVD Show! Vai, vai! Ó, sintonia! Agora tô curtindo com a galera Aquela vida de casada já era Aliança no meu dedo, eu não vou mais votar Não vou mais votar Eu disse que tem Agora vem falando em perdão Depois que bagunçou meu coração Não tem vergonha e vem pedindo pra votar Desapeguei Rotei Fiquei livre desse troço Agora tô solteira Tô na pista Disponível Pra negócio Eu disse que tem Agora vem falando em perdão Depois Agora já era Perdeu o pregói Desapeguei Rotei Fiquei livre desse troço Agora tô solteira Tô na pista Disponível Pra negócio Vai, guitarrinha Show! Viva, baloninha É show! Sabe o nome dela aí, toitão Cadê o gritinho? Vou chamar um véio aqui Esse véio Eu conheci ele tocando em um boteco lá Lá no Badududé Aí eu falei pra ele Eu digo Você toca mesmo? Toco Eu digo Vou chamar ele aqui Pra ver se toca uma música pra gente Cadê ele? Bora, véio O nome dele é Ceará O véio da pisadinha Eu vi ele no boteco tocando lá Ceará O véio da pisadinha Chegou O bicho é bonito Que é danado Toca mesmo, Ceará? Toca Toca uma música aqui pra gente Solta aí Solta aí Se tocar Se a galera gostar Tá aprovado Vamos ver Eu seguro você, canta Vai Será que é verdade mesmo? Tá muito lento Vamos embora Aquela música que eu vi você cantando no boteco Aquela música de apaixonado Como é Vamos nessa Vamos ver se a galera canta no pedaço Se canta no pedaço Eu quero ver Aqui tem que ser ao vivo Cadê o meu dinheiro que eu quero viver? Cadê o meu relógio que eu quero saber? Enquanto o tempo pode é pra te esquecer Enquanto vale o homem pra amar você A minha passação seja empolgada Eu quero pagamento para me deitar Junto com vocês, Estébola, meu rio Que pega esse amor que tem amor prestido Eu πεta, o que eu quis entender? E aí galera quer ouvir? Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Quem gostou faz barulho! Ceará, você tem um teclado desse pra tocar? Eu toco no Alatra Não tem um desse não, né? Ele não tem um teclado desse pra tocar Quer dizer, ele não tinha um teclado desse pra tocar Esse teclado aqui é um patrocínio Do Gilzinho, da loja do DJ Ele falou bem assim Marquinho, eu vi aquele menino tocando lá, show bonito E ele é seu Põe num braço e vai embora Desliga, vai É seu Cadê a sala de pão pra ele? É seu também aqui, ó Tudo seu O cabo também Tira o cabo que é dele também O cabo, tudo Dá tudo pra ele Ceará Vai com Deus, negão Quem sabe um dia você não tá gravando um DVD aqui Deus abençoe Deus abençoe Cadê as palmas, moceira? Uh! Eu fico até emocionado Vou tomar até uma agora Dá tudo pra ele A capinha do DVD, tudo É tudo dele É do Gilzinho, da loja do DJ Esse Gilzinho é moral, viu? Esse é moral Bora! O nome dela é Olha o tirinho, olha a cintura Ao vivo Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos, mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Eu vou tocar no cabaré Eu disse, é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos, mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Eu vou dormir no cabaré Veio um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só levo blá 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 Enquanto isso, meu cintura tá aí vendendo O povo todo tá querendo Deixa o paloma cantar Esse vizinho dizendo que eu tenho Mas a ciaça que tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo do papo Segura a bala Que eu já tô jogando a corda Pra pôr denteada Aí o couro come a asaca Se o bicho pega Eu mostro com o beijinho A quem manda nessa O couro come a asaca Se o bicho pega Eu mostro com os menino A quem manda nessa bodeca Olha o tiri, olha o tiri, olha o tiri Uh, uh, uh Olha o tiri, olha o tiri, olha o tiri Uh, uh, uh Dá-lhe segura Que eu saque sem demorar Lê, 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 lê Ó, passe isso aí, vai, vem, vai Vai, vai Vai, vai Pressão, meu tardo É hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos, mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Eu vou tocar no cabaré Eu disse, é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos, mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Eu vou dormir no cabaré Vem um beijinho dizendo que eu não quero Que eu sou desafinado Que só levo blá 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 Enquanto isso, meu sangue tá aí vendendo pouco Rua na paz, ó Esse vizinho dizendo Rua na paz Vai tomar uma comigo, hein Que eu não consigo bombar Se tá com medo, por favor, segura a mala Que eu já tô jogando a corda Assim, ó Aí o couro come a asa, cresce Como é, Paloma? Como é? Assim, ó O couro come a asa, que esse bicho pega Aí o couro come a asa Eu mostro pra Paloma quem manda nessa bodega O couro come a asa, que esse bicho pega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Pum, 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 pum Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Pum, pum, pum Vai, senhor Vai Tire Ó, seu Francisco ali Seu Francisco Do Rio de Janeiro, pra inspirar você, meu anjo Vai, doida Tire, tire Tire Aí o couro come a asa, cresce Eu quero ver assim, ó O couro come a asa, que esse bicho pega Como é a colografia, Paloma? Assim, ó Faz, faz Faz pro menino, quem manda nessa bodega O couro come a asa, que esse bicho pega Mais um pouquinho, mais um pouquinho Aí o couro come Posso pras menina, que esse bicho pega Ó, Lúcio, faz aí, ó, Lúcio O couro come a asa, que esse bicho pega Gostei, gostei, de novo, vai Aí O bicho pega Posso pras menina, quem manda nessa bodega O couro come a asa, que esse bicho pega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Alô, Gilzinho, alô, Jardim É tiriria, é tiriria, é pacotó, é pacotó É tiriria, é tiriria, é pacotó, é pacotó É tiriria, é mais sucesso, é pacotó, é pacotó Joga, galera Alô, Carlos Mais, alô, Dinar, alô, Rádio Imprensa Mando, vem, manda novo Gilzinho, loja do DJ Vem, vem Bota o bala comigo aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Essa mulher bandida Pagunçou minha vida Me deixou na zoeira Tô na bebedeira, tô na perdição De boteca em boteca, o Rio de Janeiro Vou dar um troco na bandida, ela vai me pagar Chorando para os meus braços, ela vai voltar Eu vou fazer que nem mineiro, vou comer no gueto E se papo é certo, eu vou me vingar Com sua melhor amiga, eu vou paquerar Eu vou beijar na boca dela, pra te provocar E vai provar do seu veneno, que você me deu E sofrer como eu Essa mulher bandida Pagunçou minha vida Me deixou na zoeira, tô na bebedeira Seu Francisco, Rio de Janeiro De boteca em boteco Berrando que nem boi Ruimando igual cachorro Os amigos perguntam o que é Vou dar um troco na bandida, ela vai me pagar Chorando para os meus braços, ela vai voltar Eu vou fazer que nem mineiro, vou comer no gueto E se papo é certo, eu vou me vingar Com sua melhor amiga, eu vou paquerar Eu vou beijar na boca dela, pra te provocar E vai provar do seu veneno, que você me deu E sofrer como eu Essa mulher bandida Pagunçou minha vida Me deixou na zoeira, tô na bebedeira Tô na perdição De boteca em boteco Berrando que nem boi Ruimando igual cachorro Os amigos perguntam Essa mulher bandida Pagunçou minha vida Me deixou na zoeira, tô na bebedeira Tô na perdição De boteca em boteco Berrando que nem boi Ruimando igual cachorro Os amigos perguntam Mais uma, mais uma Ô palominha O beijo gostoso que cê tem Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Oh, 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 oh O amor gostoso que cê faz Ninguém faz Ninguém faz Ninguém faz Ninguém faz Rafinha do secrado Vai, senhorinha, vai Oh, 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 oh Cadê meu bicho preso? Essa aqui é pra você, amor Oh, o beijo gostoso Confesso que já tive muitas, muitas mulheres nesse mundo Confesso que eu sempre fui safado, cafajeste, vagabundo Mas depois que você apareceu na minha vida lá todo mundo Você fez de um jeito diferente o que é amor Vai, o beijo gostoso que cê tem Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Oh, 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 oh O amor gostoso que cê faz Ninguém faz Ninguém faz Ninguém faz Ninguém faz Alô, meu céu Vem, meu filho, vem Ó, ó Ó, amei O pancadão chegou Cintura de bola O pancadão da Bahia Confesso que já tive muitas, muitas mulheres nesse mundo Confesso que eu sempre fui safado, cafajeste, vagabundo Mas depois que você apareceu na minha vida todo mundo Você fez de um jeito diferente o que é amor O beijo gostoso que cê tem Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Ninguém tem Façam, façam assim, ó O vejo gostoso que cê tem Em quem tem, em quem tem O vejo gostoso Me apaixonei Vê assim, ó O ama gostoso que cê faz Em quem faz, em quem faz Em quem faz, em quem faz Sucesso! Ei, menina bonita Que mexe comigo, com meu coração Ei, garota trevida Que dança na pista, vai até o chão Ei, menina bonita Que mexe comigo, com meu coração Ei, garota trevida Que dança na pista, vai até o chão E vai mexendo assim E vai dançando assim Fica comigo, ai, ai E vai mexendo assim E vai dançando assim Fica comigo, ai, ai E vai mexendo assim E vai dançando assim Fica comigo, ai, ai E mexe, mexe assim E dança, dança assim Fica comigo, ai, ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida Safada, Marquinhos! Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida Fala, joga pra cima! Alô, lindo, Marqueiro e Brasília! Cezinho do Piauí! Cabeça de Pedro II! Olha o balançado! Cezinho do Piauí! Dê-dê-dê-dê-dê-dê! Alô, Socratis! Galera do Rio de Janeiro! Venha, venha, venha! Ei, menina bonita, me mexe comigo, o meu coração Ei, garota atrivida, me dança na pista, vai até o chão Ei, menina bonita, me mexe comigo, esse é moral, já, já vem! Eu vou! Ei, garota atrivida, me mexe comigo, vou pressão! E vai mexendo assim, e vai dançando assim, fica comigo ai ai E vai mexendo assim, e vai dançando assim, fica comigo ai ai E vai mexendo assim, e vai dançando assim, fica comigo ai ai E mexe, mexe assim, e dança assim, fica comigo, quero ouvir, quero ouvir Ei menina, bonita, levada Ei garota, bandida, safada Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida Quem gostou faz barulho! Olha o balançar! Alô, Guarapirã! Seu arrebol! Venha, venha, venha! Alô, ferida, madrugada! Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você E bota, 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 bota a paloma pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu topo qualquer parada Raladinha é sucesso, conquistou a mulherada É só pegar a coxa, mexer Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você E as menina tá doidinha pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você Regime o esquiravanto não vive agora Ai, papai! E bota, bota, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, ui, 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 eu tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você Pé na switch, ô! Ai! E as menina tá doidinha pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu topo com qualquer parada Raladinha é sucesso, conquistou a mulherada É só pegar a coxa, mexer Bota a bota... Pedro Vitorini marcando o presente Ai, ui, ui, eu tô doidinha Pedro! Cintureiros BR é show! Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você Venha, 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 venha Ó, venha, venha Olha a pisarinha assim Vá, vá Tchê, 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 tchê O nome dele é Carlos Grinho Assim Bota, bota, bota Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você Cadê os meninos aqui que já vinha aqui? Cadê, cadê? Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você Cadê os meninos? Ai, ui, ui E bota, 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 nega Ai, ui, eu tô doidinha Mais uma vez Vai, vai Cadê o alemão? O alemão Ai, ui, ui, eu tô doidinha pra você Cadê o Carlos Grinho? Ai, ui, eu tô doidinha pra você Minha, ui, eu tô doidinha pra você Minha menina tá doidinha, tá doidinha pra gemer Ai, ui, eu tô doidinha pra você Bota, 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 bota Coisa linda, famosa, sã Quero ouvir vocês, ó E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, opressão Deixa bater sua cara e te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa, gatinha tem goza A Samara traz o que não quer, traz o que é Samara Olha o beijo, olha o beijo Um beijo ardente, olhar de serpente A Samara traz, você não quer mais Quem sabe canta, quero ouvir, hein Ô Samara Lindo demais, vai Ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Bonita e gostosa, gatinha tem goza A Samara traz, você não quer mais Por que você me trai? O beijo ardente, olha de serpente A Samara traz, você não quer mais Agora só vocês, só vocês, hein Só vocês E aí Todo mundo, hein Mais alto, mais alto Por que você? Por que você me trai? Oh! Oh! Segura de bola Vem alemão, toma Comida Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Ô Samara Ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? A vinha dos teclados É show Vai, cinturinha Uh! Um, dois, um, para que você se cura, primo! Vai, 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 vai. Eu disse ela tá do jeito E o Marquinhos gosta de cabelo cacheado O piscino no umbigo Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull Eu toco a cabeça, swing, pra ela balançar o bumbum Ela tá do jeito E o Marquinhos gosta de cabelo cacheado O piscino no umbigo Só anda de botar um pé, viu? Eu quero ver a galera balançando assim, ó Bora, bora, bora Ô, balançar bumbum, balançar bumbum Tá todo mundo balançando esse bumbum Ô, balançar bumbum, balançar bumbum Eu quero ver o balançado do bumbum Balançar bumbum Ô, ô, ô Ô, Pedro Vitorini Vem aqui, Pedro Vitorini Balançar bumbum Bora, bora, bora Pedro Vitorini, ponto com, ponto com, ponto com Ô, pressão É o Cintureiros É o Cintureiros Cintureiros quanto bem Cintureiros quanto bem Vem lá, bora, bora Chegou Cintureiros quer Eu quero ver o balançado do bumbum Olha o sucesso, faz tutoria Eu te ligava, te queria, você vem aí E vem aí pra mim Eu te ligava, te queria, você vem aí E vem aí pra mim Mas eu sou o bumbum, eu não te quero Agora você corre atrás E com esse papo, esse assado Que aí fora não dá mais Agora quer, quero meu amor Mas se eu não tô, eu não tô, você não dá valor Agora, vai, vai Quero meu amor Mas se eu não tô, eu não tô, você não dá valor Agora vem, vem, vem Vem correndo atrás A fila tá grande E você ficou pra trás Agora vem, vem O jogo virou E você Agora vem, vem A fila tá grande E você ficou pra trás Vem, vem O jogo virou E você ficou pra trás Sucesso Vou cantar pra você Eu te ligava, te queria, você vem aí E vem aí pra mim Eu te ligava, te queria Beijo no ano, minha amiga E vem aí Mas se eu confio, eu não te quero Agora você Vem com esse papo, esse assado Alô, calo, grinho Cabelo Agora quer Quero meu amor Mas se eu não tô Ó o deitinho, playboy perdeu Agora quer E aí, show Mas se eu não tô, eu não tô, você não dá valor A fila tá grande E você Agora vem, vem O jogo virou E você ficou pra trás Agora vem, vem A fila tá grande E você Agora vem, vem, vem O jogo virou E você Ficou pra trás Cintura Esse, ó Fica pra trás E aí Ó, ó Bora mais um Cintura Cintura E aí, amor Igual chicleta Tô sempre numa boca Fico devoção E a galera Fica louca E quando eu chego Na balada É sempre assim Tem sempre mais de cinco Me chamando Eu quero ouvir Já vem passando Passaram o mel Passaram o mel Passaram em mim Que prova não esquece Passaram o mel Passaram o mel Passaram o mel Vem, tomala comigo ali Vem, vem, vem Alô, né, riu Me tem cor Passaram o mel 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 Que prova não esquece Que de novo fica assim A guitarra do Demir Eu acho que meu pai me fez Sem tudo canavial Por isso eu nasci doce Suculento, que legal Sempre no look Cabelo arrumado Já corre minha zeia O sabor azucarado Igual chicleta Tô sempre numa boca Fico devoção E a galera Fica louca E quando eu chego Na balada É sempre assim Tem sempre mais de cinco Me chamando Eu quero ouvir Vai Passaram o mel Passaram o mel Passaram em mim Como é a colografia Quero ouvir Passaram o mel Passaram o mel Passaram em mim Passaram o mel Passaram o mel Passaram em mim Devagarinho, devagarinho Foi pai e manhã Passaram o mel Passaram o mel Passaram em mim Aí, mais um pouquinho Devagarinho, chão Passaram o mel Passaram o mel Passaram em mim Eu quero ver vocês, vai Passaram o mel Passaram o mel Passaram em mim Passaram meu, passaram meu, passaram em mim Que prova não esquece Passaram meu, passaram meu, passaram em mim Que prova não esquece que é de novo, fica assim O pica-ponto Alonso Marquinhos Alonso Alonso Vai dançando, velho, vai Vai, vai Quero ouvir todo mundo comigo, hein É assim que faz o pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz Vira, meu velho, vira, vai Oh, cachaça De manhã cediu, ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou te contar tudo o que passou Pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz o pica-pau que eu crio E, 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 e Alô, Nelinho, galera da Bahia Tá legal, tá legal, tá legal Quem cantar mais alto hoje vai ganhar um DVD novo do Cintura de Mana Opa Paloma, eu vou ficar com esse lado de cá Esse lado aqui é meu Fechou O lado de cá é meu Esse lado aqui é meu O lado de lá é seu? É meu Pera aí, Paloma, pera aí Meu lado é daqui, divide aqui certinho Certinho aqui, meu lado aqui Daqui pra cá o meu Tá certo, daqui pra cá Ó meu lado, agitação meu lado, agitação aqui Baixinho, baixinho Baixinho? Baixinho Beijo seu lado Ó, escute só Cadê o grichinho da galera? Pera aí, pera aí Olha só, pai Olha só meu lado, agitação da galera Baixinho, baixinho Não, não, não Meu lado tá mais alto Cadê o grichinho da minha galera? Ó, fica vendo, fica vendo pra você Pra todo mundo comigo, hein? Pra ficar gostoso É assim que faz o pica-pau que eu queria E eu gosto dele como se fosse, meu filho Já ganhei Quer ouvir o seu lado? Bora, agora O seu lado quer ouvir? Bora, gente, bora É assim que faz o pica-pau que eu queria Vai, vai, vai E eu gosto dele como se fosse, meu filho Eu acho que o meu lado tá mais alto aqui Meu lado tá mais animado Volta o velho comigo, já ganhei O meu lado aqui tá mais animado Não, 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 o meu tá Tá baixinho Eu apoiei Não, 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 não Eu apelei Tá errado isso, você tá apelando Não, tá baixo não Tá baixinho Meu lado tá 100% Tá baixinho Ó, a música é o pica-pau A música é o pica-pau? É, não É assim que faz o pica-pau que eu grito E eu gosto dele como se fosse Olha o meu lado aqui agora, meu lado É assim que faz o pica-pau que eu grito E eu gosto dele como se fosse Eu acho que tá empate, vamos fazer geral Vamos, vamos, bora Todo mundo junto, vai É assim que faz o pica-pau que eu grito E eu gosto dele como se fosse É assim que faz o pica-pau que eu grito Vou chamar a Paloma pra cantar Ah, não tô valendo dar A minha cara é fraca, nossa Ele é chusta, não me enganou Só não vou imaginar, sai do chão Vai, vai, vai Opa, tá tão seco Aleluia só Aleluia, você fecha Vem lá na obra balada, desquebra pra gritar Não tem nada a ser, você O que se fosse sentido não me deixou me enganar Se apronta comigo, vai doidão Você tá me olhando, tô de boa Mas eu tô te sacando, você não vai dar Sua cara de boba tá me deixando irritar Na sua escolha Vem, senhor Pode chamar quem é sendo que eu vou no banheiro Faço você Eu não vou te dar e eu só vou me vingar Eu tô mais cinco vestida Ainda mais você E cinco minutinhos Vocês Vai, vai, vai E visse a minha cara é fraca Você não tem ideia Ah, não tô valendo, tá Visse a minha cara é fraca Não, ele é só Só não imaginava que eu tava demorando Vai, vai, vai Cintura Vem com a palomia Alô, Suzano Galera de Suzano Beijo pra vocês Pode chamar quem Vou fazer com você Eu não vou te trair e eu só vou me vingar Vai Eu tô mais cinco vestida Ainda mais você E cinco minutinhos Vocês Vai, vai, vai E visse a minha cara é fraca Ele é só Só não imaginava que eu tava demorando Ah, não tô valendo, tá Visse Ele é só Só não imaginava que eu tava demorando Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos sucesso Guarulho Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Tô de love, love com você Eu Tô de love, love com você Meu amor Eu Quero A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho e canto de parede Só vocês agora, hein Tô de Oh, pressão Tô de love, love com você Meu amor Eu Tô de love, love com você Meu amor Eu Tô de love, love com você Meu amor Eu A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, vai tomar o cabalho A gente não namora, mas eu tô Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você Baixão, rapaz Tô de love, que ela canta Vem aqui, vem, vem Tô de love, love com você É bonitinho no sax O nome dele é o hélito da sanfona Tembizão da guitarra Ô, tembizão Segura o machucadinho na sanfona Vai, vem aqui, meu filho Vem aqui, meu filho Vem, ó Agora aí, meu filho Rompiceiro, rompiceiro Vai, vai Isso é pressão demais Eu quero amar você E aí? Tô de love Cadê minha? A minha irmã tá aqui hoje, tá? Quero amar você Aonde? A Leque Senna tá por aí hoje Vê se acha nos camarões que tu acha Tá por lá de lá? A Nayara tá aqui hoje A Sara Jani tá ali hoje Tá aí Ali, ó Sarita É a princesa do cintura de bola A Marina M.P.Ferson Eu quero agradecer a família cintura de bola A nossa família Que é a minha Que é da Paloma Que é a nossa Que é a nossa Rua da Paz tá aqui hoje Tira um retrato aí A Rua da Paz Vem aqui, Rua da Paz Aí Esse é moral Representando a Rua da Paz Toma o golinho Obrigado, São Paulo Obrigado, obrigado Tchau, 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 tchau 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 Cadê o calogrio? Chama o calogrio aqui Eu quero ver assim Na casa das meninas Putaria na sala Na sala Pego o danadinho E esfrego na cara Na casa das meninas Putaria Cabelo Na sala Pego o danadinho E esfrego na cara Valeu, galera Obrigado, obrigado Vai, Calu Vai, Jai Jai, Jai Jai, Jai Jai Paloma Aí, Paloma Vai, Jai Vai, Jai Vai, Jai O pressão Tchau, tchau, tchau Obrigado, São Paulo E chai, Jai, Jai, Jan Vem, vai, Jai, Jai celebrated